O aras praquetar só existe por causa da vaquejada. E o mercado já começa a, na verdade, a oscilar devido à comercialização dos cavalos, os leilões. Já começa a oscilar, você já começa a ver o risco de adquirir um animal e esse animal não ter como exercer o seu esporte, para que na verdade ele foi comercializado. Com isso, começa a diminuir a quantidade de pessoas procurando as baias, algo que nesses cinco dias já pode perceber. E assim o tratador, o domador, o vaqueiro, já começa a se preocupar, porque ele precisa disso como ganha-pão. E aqui o aras, que tem como proprietário o Rafael, mantém toda essa estrutura, né Rafael? Do tratador que a gente tá vendo aqui, ele tava dando banho nos animais, cuidando direitinho. Quer dizer, isso tudo fica comprometido. Fica, fica comprometido porque como a gente trabalha aqui recebendo o cavalo de pessoas que participam de vaquejada, a gente cuida do manejo dos animais, dá o banho, o trato, recebe eles durante todo o mês. E com isso, com a possibilidade da proibição da extinção da vaquejada, os proprietários começam a se debandar, levar seus animais para outro estabelecimento, mais barato, longe da cidade. E com isso, a gente não vai ter outra coisa a fazer que não seja diminuir a efetiva de funcionários. Se essa decisão for levada a efeito, se não houver nenhuma mudança, a tendência pode ameaçar até o funcionamento do aras? Pode. Hoje a gente emprega diretamente quatro famílias que dependem exclusivamente da vaquejada. Nós temos o domador, nós temos dois tratadores que cuidam exclusivamente do bem-estar do animal, dos bois, e temos uma pessoa responsável pelo capim. Fora isso, tem também o pessoal que a gente contrata para poder limpar um capim, uma pessoa para fazer uma cerca, para limpar um terreno, para replantar, e tudo isso vai ficar comprometido. Aqui nós temos um animal pronto já para fazer para a corrida, né, Rabir? Exato. E o senhor é tratador aqui, né? É o jogador do capim ali. O jogador do capim, né? Aqui, se é a vaquejada, vai ficar difícil para o senhor também, né? Fica. Precisa, a pessoa precisa das coisas para trabalhar, ganha o seu ponto para dar com o seu filho. Rabir, agora o cavalo aqui pronto, a gente percebe ali toda uma estrutura de proteção, esses equipamentos aí, isso mostra como o animal é preparado para a corrida da vaquejada? É, na verdade, isso aqui a gente utiliza para que o animal não possa se machucar, não possa bater uma perna na outra, ou o boi não possa triscar, ou o muro não possa triscar assim. Essa proteção evita de machucar o boi e evita que o boi machuque o cavalo nas pernas, que é onde possa triscar. E você já pode ver aqui, ó, o animal desse que faz vaquejada, chegou esse final de semana de uma prova, não tem ferimento algum, ó, animal todo bem feito, e aí você percebe que chegou ontem de uma prova de vaquejada. Não tem ferimento, não tem maus-tratos, não tem nada. Os tratadores e domadores dos animais também estão sofrendo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Cleito e o Kardec são domadores de animais para vaquejada. Eles preparam o animal, geralmente da raça quarto de milha, desde quando chega na propriedade até o momento das provas, habilita-los para as provas. Cleito, e agora? Se essa decisão for levada e feita, como é que fica a atividade de vocês? Eu não sei nem o que fazer, né, porque a gente que vive do esporte, vive de domar cavalo, de casquear, aí para a gente, a gente fica até sem saber, né, como é que vai fazer, porque esse é o meio de vida que a gente tem, né, e se acabar vai ficar difícil. Kardec, esse é o trabalho que vocês fazem o ano inteiro? Exato, de ano a ano, inverno a verão, a gente está com os animais aqui, e a cabana vaquejada, ninguém vai querer botar seu animal para pagar a sua hospedagem, num centro de treinamento, para quando chegar no final do mês, ele chegar a pagar ração, isso, isso e aquilo, e não ter para onde botar o animal. Se ele tirar o animal da baia, se ele soltar um potro desse, hoje, aqui, se ele soltar num piquete, sem ele ir lá, só tendo água, e o capim verde, ele não resiste, ele não passa 15 dias. Quando você for lá, ele está empestado de carrapato, é uma babésia maior do mundo, e aí, um animal que foi criado para a vaquejada, que foi o tempo todo enzelado, para você soltar ele. Se você soltar ele, ele não vai 15 dias. É um negócio absurdo, porque ele se acaba de uma hora para a outra. E esse trabalho, ele é feito aqui no Piauí, em todos os estados da região, não é? Todos os estados, todos os estados. Quando a partir de seis meses, seis meses de idade, ele vem para dentro das tribarias, para as baia, e daí ele vai para dentro, até o final da vida dele, ele vai ser bem zelado. Então, Cleiton, animal de vaquejada, é um animal bem cuidado. É, aqui você vê, o capim que tem, tem muito capim, as baia são todas boas, as baia com ventilador, como você está vendo ali, a baia é bem forrada, justamente para o animal ficar bem tratado, né? E não é nada disso que estão dizendo que os animais são maltratados, que isso não é verdade. Aqui dá para ver, como está aqui os animais, tudo bem tratado, os boi também, tudo bem tratado, tem comida, tem tudo. Se acabar, vai ficar difícil para a gente. Javi, qual o próximo passo do movimento? É verdade que há uma programação até para Brasília? Existe uma programação para todo o Nordeste, se dirigir a Brasília no dia 25, vão todos os caminhões, e a expectativa é fazer a maior vaquejada do Brasil lá, em Brasília, no Congresso. Vai todos os caminhões, todo o Nordeste, na intenção de protestar para a gente poder ter o direito de trabalhar e de praticar a nossa cultura. E a saída para reverter essa situação criada com a decisão do Supremo? Na verdade, estamos esperando que o Supremo oficialize essa decisão para que a assessoria jurídica veja o encaminhamento, mas, no entanto, a gente já está começando a se mobilizar. Na verdade, o povo, os vaqueiros, os meninos, a associação, a gente só faz canalizar, organizar. Mas essa vontade é do povo de reclamar, de exigir seus direitos, porque, na verdade, eles são os maiores prejudicados da possível proibição da vaquejada, são os meninos que vivem disso. Janival, você vive como tratador de animal, indo para as vaquejadas, ou seja, é sua profissão. E agora, se essa situação terminar, como é que você fica? É, acabando fica meio difícil, né? Porque todos nós aqui temos família, temos filhos para criar, e acabando é bem difícil. Cadê, que equipamento é esse? Isso aqui é um protetor da cauda do boi. Aqui, pode pegar aqui como é macio, macio, protege. Então, isso aqui é colocado na cauda dele, investido na cauda dele. Então, não machuca o boi. Você vê que aqui é tudo, ó, a veluda aqui, ó, no velcro. Macio aí, não tem como machucar a cauda do boi. Então, tudo que eles estavam reclamando que estava acontecendo, a vaquejada foi evoluindo e corrigindo. Os cavalos hoje não podem mais usar espora cortante, as cortadeiras não podem mais ferir, não podem mais usar chicote, o vaqueiro não usa mais chapéu nem boné, usa capacete. A proprietária do Aras não sabe mais o que fazer com a proibição da vaquejada. Se essa decisão for realmente posta em prática, seguiu o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, como é que fica a situação de Aras como o seu aqui? A situação é muito complicada, né? Porque como é que eu vou pagar o pessoal que trabalha aqui? O pessoal que trabalha aqui, que cuida de cavalo, que cuida do Aras. A gente veio com muita tristeza, porque um Brasil cheio de tantas prioridades, de tantas crianças carentes, de tanto sistema penitenciário triste, porque se você for observar, claro que quem matou, quem roubou, tem que pagar sua pena, mas de uma forma justa e digna. Se você for na penitenciária hoje, uma baia que um cavalo desse aqui fica é muito maior do que 300 presos ficam. Então, quer dizer, é uma discriminação com o Nordeste. Eu vejo por esse lado aí discriminação, porque proteção, não vejo por aí. O animal foi feito para uso do fruto do homem, entendeu? De uma forma bonita que é feita das vaquejadas, de uma forma trabalhada, de uma forma bem cuidada, porque não tem quem tenha mais amor a cavale, a boi, a uma estrutura toda, como quem trabalha em vaquejada. Os tratadores, eles tratam com o maior carinho. E é muito triste, porque vão ficar muita gente desempregada, viu? Agora é bom que esse pessoal aí de proteção dos animais, proteja os filhos desses trabalhadores que vão passar fome a partir de agora. Então, vamos lá.